Pessoal, estou mostrando para vocês aqui esse bairro Vargem Grande, já fiz vídeo aqui mostrando para vocês que ele foi construído dentro de uma cratera do meteoro, mas eu vim aqui mostrar um pouco para vocês a rua e das ruas, como a rua principal do bairro, rua de comércio. Esse aqui é o bairro Vargem Grande, extremo sul da capital de São Paulo, entendeu? E assim, esse bairro aqui foi construído, como eu falei, dentro de uma cratera e como assim hoje está o tempo meio embaçado aí, pessoal, porque a poluição, estamos aqui passando por um período de seca aqui em São Paulo, não está chovendo, tem para mais de um mês aí, e grande queimada aí, está bem acinzentado aí o tempo e vou mostrar para vocês um pouco das ruas desse bairro aí. Pessoal, acompanhando o vídeo aí, se inscreva aí, deixa seu joinha, compartilhe com os amigos aí, para a gente estar crescendo no canal aí. E aí pessoal, acompanhando, acompanhando aí os vídeos aí, mostrando para vocês um pouco das ruas do bairro, e é isso aí. A poluição está tremenda devido às queimadas, mas se Deus quiser vai chover aí, São Paulo está muito seco, entendeu? Está quente, tem aproximadamente já, dá só 11, quase 11 horas, 11 e pouca, está mais ou menos 33 graus. A poluição está de vir aí, é o bairro, é o bairro de Grande, aqui é o mirante, né, que o pessoal vem aqui e filma aí, procura fazer imagem mais detalhada do bairro aí, já que dá para você ter vista praticamente panorâmica do bairro todo. E é isso aí pessoal, vamos lá fazer o vídeo para vocês mostrarem no canal. Aqui ó, no bairro. Aqui prevalece os comércio local aí pessoal, pessoal aqui eles, a renda aqui, a maioria tudo é do comércio local. Aqui ó, o ônibus daí aqui ó, Vargem grande aí, ônibus, terminar o Grajaú. Segui o vídeo aí, vou mostrar para vocês. Então aqui é a avenida principal aí desse bairro Vargem Grande. A maioria é feito de comércio, feito de comércio aí, onde o pessoal aí tira seu sustento aqui dos comércios local, né. Comércio aqui é a rua dos comércios do vario aí, do Vargem Grande. Praticamente, antigamente o pessoal ia para a cidade e os comércios, hoje em dia está tudo próximo já ao bairro. Então o pessoal não precisa sair daqui do bairro para ir em outro, em outros grandes centros comerciais, porque no bairro aqui já, o pessoal já se encontra a mercadoria que a pessoa quer, mercado, entendeu. Vários comércios aí, e a população usufruir aí, está tudo no bairro. Então faz com que o pessoal não precise mais ir para as grandes cidades para adquirir seus produtos. Casa lotérica, tudo aqui já existe nesse bairro aqui. Azul aí, antigamente não era soltado, agora tudo é soltado aí. Aí a cólica analisada. Então tudo que você quiser desse bairro aqui, de mercadoria, de produtos aqui, já tem. E tudo um pouco. Aí quem mora no bairro tem essa comodidade de não sair daqui para ir para outro lugar. Então essa rua principal aí vai virando tudo comércio aí. Onde passa ônibus, o pessoal vai abrindo seu comércio e trabalhando na própria, no seu próprio bairro. Muito bom isso aí. Trazendo desenvolvimento aí para o bairro aí. Finalizando para vocês aí, o vídeo sobre esse bairro aqui, Vargem Grande. Mostrei para vocês um pouco da rua, a rua principal de comércio do Vargem Grande. E é isso aí. Pessoal, se inscreva no canal aí, acompanhe os vídeos aí. Deixe seu joinha para a gente estar crescendo aí. E é isso aí, o bairro todo asfaltado. Infraestrutura, né? Pessoal, tanto almejava aí, antigamente. E chegou o asfalto pessoal, faz tempo, né? Esse asfalto aqui deve ter mais ou menos uns 5, 6 anos aí. Ou mais, ou mais ou menos. Mas é isso aí. É o bairro que eu conheci aí, não asfaltado. E hoje está com essa infraestrutura aí toda no jeito. Valeu pessoal, obrigado aí, segue o canal. Para a gente estar mostrando mais vídeo aí para vocês, procurando mais conteúdo. Interessante aí, valeu.